Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando Sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 32. Diz-nos o texto, então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo e Jesus curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não a junta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Portanto, nós temos mais um texto em que Jesus está falando a respeito do reino de Deus e envolvendo uma polêmica. Jesus recebe uma pessoa que estava possessa com um espírito maligno e esse espírito maligno o tornava surdo e mudo. É bom que se esclareça que nem toda pessoa, por óbvio que é surda e muda, está com espíritos malignos ou possessa e precisa de libertação. Mas é também bom que se diga que existem doenças que parecem ser naturais e no fundo tem causas espirituais. E esse texto nos mostra essa verdade. A dimensão física não é a única dimensão que existe ao nosso redor. A dimensão espiritual está presente na nossa vida e ao nosso redor. E então o homem é trazido, Jesus teve o discernimento de que era uma doença espiritual e Jesus expulsa o espírito maligno que tomava conta daquele homem e ele ficou curado. E então os fariseus começaram a dizer, olha, ele está expulsando os demônios porque ele está cheio de demônios, ele está com o pai dos demônios, ele tem Beuzebú, por isso que ele está conseguindo expulsar demônios. E Jesus responde dizendo que uma casa dividida ou um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E devolve então um grau de dificuldade na pergunta, no questionamento que os fariseus estavam fazendo a ele. Ele diz, se Beuzebú está expulsando o próprio Beuzebú, a casa está dividida e o reino não vai subsistir. Então nós não precisamos nos preocupar. Ele diz, e se eu expulso demônios por Beuzebú, os filhos de vocês que estavam a esta altura seguindo Jesus e seguindo também o seu comissionamento, os seus atos, porque Jesus comissionou os seus discípulos e pediu que eles fossem orando pelas pessoas, curando, expulsando demônios e elas assim o fizeram. Jesus disse, e eu estou expulsando por Beuzebú, por quem os estão expulsando os filhos de vocês? E então ele disse, se pelo espírito de Deus que eu estou expulsando e não pelos demônios, então vocês têm que reconhecer que o reino de Deus chegou. E Jesus nos apresenta uma outra faceta do reino de Deus aqui. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, o reino de Beuzebú, o reino de Satanás chega ao fim. Não há mais lugar para possessão maligna, não há mais lugar para doenças que são de origem espiritual, não há mais lugar para aprisionamentos espirituais, porque onde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. E Jesus disse, vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês acreditam mesmo que eu estou expulsando demônios por Beuzebú, então não precisa se preocupar porque o reino de Satanás está chegando ao fim porque está dividido, mas se eu estou expulsando pelo Espírito de Deus, vocês precisam reconhecer que o reino chegou. Algumas vezes é preciso olhar para os sinais, os sinais visíveis do reino. Jesus disse que ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar o reino de Deus e ele disse que o reino é anunciar boas notícias aos pobres, anunciar a todos aqueles que choram que eles serão consolados, é anunciar a liberdade aos que estão se sentindo cativos. O reino de Deus é tudo isso. O reino de Deus é cura, o reino de Deus é libertação, o reino de Deus é o anúncio de boas notícias para aqueles que têm sofrido. Quando aquilo que se pretende chamar de reino de Deus por meio de uma igreja, de um ministério, de qualquer coisa desse tipo, promove muito mais opressão, muito mais peso, muito mais sobrecarga, nós precisamos tomar cuidado com o tipo de reino que nós estamos anunciando às pessoas. Quando o reino de Deus chega, mas os princípios do reino de Satanás continuam operando, o egoísmo, a intriga, a ganância, a inveja, a prostituição, o adultério, quando estas coisas continuam reinando, nós precisamos tomar cuidado e perguntar, foi mesmo o reino de Deus que chegou? Por outro lado, quando nós observamos uma pessoa mudando de vida, mudando de padrão de comportamento, ainda que nós olhemos para o seu passado e façamos duras críticas ao seu passado, nós precisamos reconhecer às vezes que o reino de Deus chegou, porque ele antes estava na droga e agora ele não precisa mais da droga, ele antes estava no alcoolismo e agora não precisa mais do alcoolismo, ele antes estava na prostituição e agora não precisa mais da prostituição para ser feliz e para viver a sua vida, o reino de Deus chegou. Tomara que o reino de Deus tenha chegado para você também e que você se esforce para continuar sendo do reino de Deus. Que ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas? Escreve para a gente igrejadaflorestaacre.gmail.com Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe. Ficou com dúvidas. Ficou com dúvidas. Ficou com dúvidas.